Amores, hoje é dia dos namorados, eu estou iniciando um vlog pra vocês, eu não vou aparecer agora porque eu estou toda descabelada, vou tomar um banho agora, vou me arrumar pro meu amor e vou fazer a nossa janta. Aqui o Marlon me trouxe essa cesta de presente do dia dos namorados e bombom e barra de chocolate. Gente, que cesta é essa? Meu Deus do céu! Olha isso! Tá muito recheada, muito! Com tudo que eu gosto, olha isso, gente! Olha isso! Meu marido simplesmente arrasou! Tô apaixonada por tudo! E aqui vamos fazer a nossa janta, aqui ele comprou Kit Kat pra eu fazer a sobremesa, aí aqui ano passado eu fiz, acho que foi capelete, se eu não me engano, esse ano eu tô em dúvida agora se eu vou fazer nhoque. Ou esse aqui ó, sorrentino, sabor ricota com espinafre, ou se eu vou fazer ravioli sabor de quatro queijos. Talvez eu faça isso, aí aqui morango, aqui tem suco de uva e tem coisas aqui pra fazer a sobremesa e lá na pia tem camarões que o Marlon vai limpar. Só ignorem o controle do drone que tá aí, carregando, mas é isso, agora eu vou fazer a nossa janta. Finalmente apareceu a margarida, agora eu vou fazer a janta, eu passei uma maquiagenzinha, né, dia dos namorados é um dia especial, passei uma maquiagenzinha, só o cabelo que não deu tempo de fazer uma pranchinha nem nada e por enquanto também como eu vou fazer comida. Aí eu fiz um coque e agora vamos para fazer aqui o ravioli. Então eu escolhi o ravioli, ele é sabor quatro queijos e aí vou fazer duas massas. Aqui temos um dia dos namorados com um bebezinho que acabou de acordar, tinha mamado bastante, mas aí acordou, foi só o pai colocar no carrinho que ela acordou. Maridão, maridão, maridão chegou do trabalho com fome, agora vamos fazer a janta. Você deixa a mamãe fazer a janta, galota, galotinha, galotinha. Aqui coloquei uma água pra ferver e eu vou fazer conforme as instruções da embalagem, então é só vocês seguirem as instruções da embalagem que vocês comprarem. E eu vou lá dar um mamar. Pronto, aqui a água já está fervendo. Eu vou jogar o macarrão, o ravioli. E ele na embalagem diz que cozinha de quatro a cinco minutos, então eu vou deixar aqui cozinhando e agora eu vou preparar o molho branco. Para o nosso molho branco vamos usar três colheres de sopa de margarina, pode ser margarina ou manteiga. Vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo, essa farinha de trigo aqui ela é sem fermento. Vou levar ao fogo até derreter a margarina. Aqui os raviolis estão prontos, porque já subiu, então vou desligar o fogo já e vou tirar eles e vou colocar no refratário. Pronto, agora que começou a engrossar, vamos colocar o restante do leite. Pronto, aqui eu vou colocar sal a gosto e pimenta do reino a gosto também. Pronto, aqui eu vou colocar sal a gosto. Tô deixando mais ou menos uns cinco minutos. Agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar creme de leite. Esse creme branco, molho branco, não é o tradicional, é o meu jeito, que eu gosto muito de creme de leite, então eu tô fazendo o meu jeito. Mas agora vou desligar o fogo e vou acrescentar uma caixinha de creme de leite aqui. Essa receita, inclusive, eu fiz ano passado, no meu dia dos namorados do ano passado, só que o macarrão era o capelete e esse ano eu estou fazendo o ravioli. Agora eu vou acrescentar aqui o creme de leite. Vou mexer e vou levar mais dois minutinhos aqui no fogo pra só dar uma encorpada. Pronto, agora está pronto. Vou reservar e vou cozinhar mais uma massinha dessa, vou escorrer essa, vou cozinhar outra e aí vou fazer a sobremesa. Aqui é só escorrer a água do macarrão. Aqui eu vou colocar um pouco do molho. Quem quiser pode comprar queijo parmesão ralado ou pra ralar em casa ou comprar mussarela e colocar por cima pra dar uma gratinadinha no forno. Só pra depois, na hora que for comer, dar uma esquentadinha e dar uma gratinada em cima. Vou reservar aqui e vou fazer os camarões pra depois colocar aqui. E ali vou deixar um pouco de molho pra fazer o outro macarrão, porque tem marmita do marido pra ele levar também. Aqui o Marlon já colocou pra mim alho, azeite, vai colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino. E vai colocar aqui os camarões que já estão lavados e limpos já, pra só dar uma coradinha. Aqui, ó, os camarões que o Marlon já limpou, tudo direitinho, já lavou. E agora é só deixar aí dando uma douradinha. E aqui, ó, pimentinha do reino a gosto. E olha que chiquinha. E aí, ó. Olha quem tá fazendo os camarões. Oi, amor. Marlon que tá fazendo os camarões. Neninha tá dormindo. E aí o Marlon tá aqui. E eu estou fazendo a sobremesa. A sobremesa vai num vídeo separado. Música Música Amém. 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 Aqui está nossa princesinha dormindo no carrinho. Vou colocar ela ali junto com a gente. Pra ela ver o papai e mamãe juntando nosso primeiro dia dos namorados com nosso pacotinho de amor. Nossa princesinha. Tá ela ali. 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 Becalinho. Becalinho. Tá ela ali. 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 Tá ali. Tá ela ali. Tá ela ali. Tchau. 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 Tchau.